A gente volta com o giro de informações dos clubes. Nesse momento, entrevista coletiva no Corinthians. O Hildo, recém-contratado, atacante, está dando entrevista coletiva na sua chegada ao time. Vamos ouvir. ...comentários, mas não precisa ter comparações a ninguém. Eu chego, sou o Hildo, eu tenho que mostrar o meu valor para todos. E eu tenho certeza, como falei, com muito trabalho, eu tenho certeza que eu vou dar bastante alegria à torcida corintiana. Eu lembro da sua última passagem, um grande time, com todo respeito ao Ponte Preta, você passou pelo Santos, 41 jogos e 4 gols. Por que você não deu certo no Santos? Eu acho que no Santos, na minha opinião, eu dei certo, porque os diretores conversaram com o meu empresário e iam me comprar. E fiz grandes jogos no Santos, principalmente na semifinal da Copa do Brasil, onde fiz gol, sofri pênalti, comecei uma jogada. Na semifinal do Paulista também, eu entrei no segundo tempo e fiz a jogada do gol da classificação também. Então, eu acho que essa parte de não deu certo, eu acho que eu fiz o meu papel, fiz um bom papel lá no Santos, mas agora é uma nova vida, pensar no Corinthians aqui. Tenho uma grande oportunidade de mostrar o meu valor e com muito trabalho eu vou fazer isso. Rildo, fisicamente, como é que você está para estrear? E também a questão burocrática já foi toda resolvida, você tem condições de entrar em campo já na quinta-feira? Então, não sei se meu nome ainda saiu no BID, mas saiu no BID. Estava treinando, estou treinando duas semanas já, forte, né? Eu estou bem, estou bem fisicamente. Claro que agora é esperar o professor Tite querer me utilizar. Eu vou esperar minha oportunidade e se ela for amanhã, eu vou procurar fazer o meu melhor. Rildo, a gente está destacando aqui as suas qualidades dentro de campo, mas a gente acompanhando a sua trajetória, tem também alguns noticiários de problemas extra-campo, problemas de disciplina, às vezes reclamação com arbitragem ou de substituições com técnicos. Tendo uma nova chance em um grande clube, você acha que isso fica para trás? É uma coisa que você quer também trabalhar para esquecer? Não, como eu falei, eu acho que é a oportunidade da minha vida. jogar em um grande clube como o Corinthians, tudo o que fazemos aqui, tanto de bom quanto de ruim, a dimensão é muito grande. Estou preparado, vocês vão ver aqui um novo Rildo e espero, como eu falei, dar bastante alegria à torcida corintiana. Voltando a falar de dentro de campo, você é um jogador mesmo de velocidade que prepara muitas jogadas e poucos gols marcados. Isso é uma coisa de característica sua mesmo ou você pretende, um caso, por exemplo, que tem aqui no Corinthians, o Jadson tem feito bastante gols. É uma coisa que você também busca fazer gols para até conquistar melhor o seu espaço? É lógico, o atacante sempre é sempre bom estar fazendo os gols, mas eu também tenho a qualidade de dar bastante assistência, mas aqui no Corinthians vou trabalhar ainda mais para que esses gols possam sair ainda mais. Rildo, pedi desculpa a todos, a gente teve um probleminha no começo, no áudio. Pedi para você, só se puder repetir, por favor, você então não encara isso como uma segunda chance, você está encarando como uma nova oportunidade. Falar um pouquinho mais sobre vestir a camisa do Corinthians e daqui para frente, o que você projeta isso na sua carreira? Como eu falei, o Corinthians é muito grande, tem uma torcida maravilhosa, praticamente todos da minha família são corintianos, então a cobrança já começa de casa, né? Então eu tenho certeza que junto com todos os meus companheiros vamos fazer um grande trabalho aqui. Está aí o Rildo, novo atacante do Corinthians.